Esse é um estrangulamento que a gente usa a lapela como auxiliar. Vou fazer, vou passar a lapela para a outra mão. Muitas vezes quando chega nessa posição, o adversário percebe, abaixa a cabeça e tira o braço. O que vai acontecer agora? Eu vou encaixar essa gola embaixo do pescoço e com a outra mão eu pego a ponta, fazendo um contra-ataque. O que vai acontecer agora?